O que já estava difícil ficou ainda pior na Marginal Botafogo. Mais uma chuva e mais um capítulo de uma novela que se arrasta há anos. Os estragos estavam por toda parte. Asfalto arrancado, lama e mais dor de cabeça para o motorista que precisou enfrentar desvios. Serviço mal feito. Usa o dinheiro do povo, indevido, superfatura as obras e não faz as coisas. Não fizeram um planejamento, fizeram um estudo adequado para fazer uma fundação dessa aí. Daqui de baixo dá para a gente ver melhor os estragos causados pela chuva na Marginal. Dá só uma olhada no capim, do jeito que ficou. Isso porque a água ultrapassou, chegou até aqui a pista. Mais para frente, olha só o tamanho dessa barra de concreto. Tem também um tronco que provavelmente foi arrastado e parou aqui no guarda-reio. E a situação pior é ali, olha só. Pedi para o cinegrafista João Roberto mostrar o tamanho da placa de concreto que parou ali onde a água tem que ser escoada. Então, numa próxima chuva, se todo esse material não for retirado, provavelmente tudo vai se alagar novamente e a situação pode ficar até pior que a última chuva. As cenas da Marginal transbordando circularam pelas redes sociais e deixou todo mundo assustado. Uma coisa incrível, né? E agora a dificuldade do trânsito aumentou mais ainda, né? E depois que a água baixou, o que ficou nesse trecho? Olha só, foi muita lama, terra trazida pela obra que já estava sendo realizada aqui nesse trecho. A gente vê, inclusive, um pedaço de asfalto que foi arrastado. E do outro lado, eu vou pedir para o João Roberto mostrar, olha só, a marca deixada pela água. A gente vê todo aquele lixo acumulado que foi até onde a água chegou. O trecho entre a Avenida Ianguera e a Avenida Independência já estava totalmente interditado por causa das chuvas dos últimos meses. Uma obra paliativa estava sendo feita no local. O secretário de infraestrutura do município diz que todo o trabalho foi levado junto com a água. As águas que elas entram por baixo e aí não tem como suportar essa pressão. A chuva dessa quinta-feira também causou estragos nesse ponto da Marginal, entre a Rua 88 e a Avenida Jamel Cecílio. O trânsito precisou ser desviado. Está um caos aí, está difícil para andar aqui, está complicado, viu? Segundo o secretário da CEINFRA, foram mapeados 17 pontos críticos na Marginal Botafogo. E a verba de 7 milhões de reais, liberada pelo Ministério da Integração, será usada nos reparos. Para uma obra definitiva, estima-se em torno de 35 milhões. Mas isso aí, após o diagnóstico, é que nós teremos condições de avaliar realmente quanto vai custar. Eu acho que no ano que vem, na próxima estiagem do ano que vem, a gente estará com todo o problema resolvido.